Nas reclusas terras de Galloway, Nimue governou durante décadas o povo celta em nome de seu pai exilado, Irma, o Senhor da Ravina. A cerimônia de sucessão de Nimue seria realizada somente após o retorno e morte de Irma. Neste dia, todos os povos se reuniram em Galloway para festejar, dançar e disputar competições. Música Música Edmi era o nome do príncipe herdeiro da Nortumbria, a poderosa nação angla que por gerações conquistou e massacrou os celtas. Seus antepassados haviam garantido a trégua entre os povos, mas a frágil paz entre os ângulos e os celtas se viu ameaçada quando o rei Edwin foi sequestrado. Jurando resgatar seu pai, Edmi, acompanhado dos cavalheiros do círculo de Arthur, chegou à Galloway no dia da sucessão de Nimue. Naquele dia, ele enfrentou a Senhora da Ravina. Música 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 Música